Nova aquisição, aqui tem vários pares de lentes de contato pra testar e vou testar em primeira mão e eu vou mostrar pra vocês. Antes de começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vou deixar também minhas redes sociais aqui, se você quiser ir lá me acompanhar, vai ser muito bem-vindo. Minhas lentes novas são da Pink Paradise e eu vou deixar o site aqui na descrição pra vocês irem lá ver. Tem vários pares de lentes muito lindas, elas vieram nesse vidrinho aqui, ó, super bonitinho e eu vou mostrar as cases também que eles me mandaram que são muito fofinhas. Eu preciso mostrar pra vocês essas cases, se você gosta de bichinho, você vai ficar louca, eles são muito fofinhos. Olha, aqui tem um porquinho que é muito gracinha, esse aqui é um hipopótamo, esse aqui é pra guardar as lentes, tá? Aqui a gente abre a tampinha, coloca o líquido próprio pra lente, né, a solução própria pra lente de contato e guarda a lentezinha aqui dentro. Tem um elefante... Ai! Por fim, um elefantezinho e um cachorrinho. Com certeza eu vou guardar as lentes aqui dentro porque eu ainda não tirei elas da embalagem, né, dessa embalagem original, mas eu vou tirar e vou guardar aqui nessas cases. A partir daqui eu vou narrar porque tinha muito barulho externo e tava atrapalhando demais o vídeo. Eu comecei por essa lente que ela é a única do tamanho normal, mas normal ela não tem nada. Ela é simplesmente incrível, eu me senti o próprio rei da noite com ela. A próxima lente, ela é uma mini esclera, tá? Ela tem um tamanho um pouco maior do que o nosso olho. E, gente, lembrando que antes de colocar essas lentes eu higienizei elas com uma solução própria pra lente de contato. Vou até deixar a foto aí da solução que eu costumo usar. Nessa hora o meu olho já não tava mais aguentando e eu tava na segunda lente ainda. Então eu resolvi colocar uma de cada cor, uma vermelha e uma preta, as duas também mini esclera. A próxima também é uma mini esclera assim preta com azul, eu achei ela incrível. E essas foram as lentes que eu recebi da Pink Paradise, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e muito obrigada por assistir até aqui.